Fala pessoal, vocês são todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, agora são 4 e 10 da manhã mais ou menos, e além de eu falar baixinho aqui pra vocês, vão ter que aturar minha voz ainda, porque não melhorou minha voz. Então, por favor, coloque um fone de ouvido aí. Pra mim não deixar vocês sem vídeo hoje, ou até melhorar minha garganta. Então, bota um fonezinho pra você escutar aí, tá bom? Pra você que tá chegando agora do canal e não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro dele por mais de 20 anos. Durante 5 anos eu estive como pastor. Convido você a estar assistindo aí o último vídeo que a gente fez, tá? Clique nele. Se você quiser também assistir o vídeo aonde eles têm alguém do sistema ameaçando tirar a minha vida só porque eu estou mentindo aqui na internet. Se eu estivesse mentindo, ninguém se importaria com nada, não é verdade? Ninguém bate em cachorro morto. Essa é a grande realidade. Então, clique aí e assiste se você se interessar pelo assunto. Eu não vou me alongar muito aqui. Vou direto ao assunto já porque, pra não ficar... Pra mim não ter que estar falando tanto. Eu recebi um relato aqui. Vamos falar hoje sobre a mão de obra que está faltando no sistema religioso. O sistema religioso não é de hoje. E quando eu falo do sistema religioso, engloba tudo. Mas eu falo diretamente do sistema universal. Esse sistema que escraviza, que humilha e muitas das vezes denigre a imagem das pessoas que elas muitas vezes não percebem. Vamos falar desse sistema. Esse sistema que está com falta de mão de obra. Eu falei outro dia aí sobre Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, está faltando mão de obra. Então, um obreiro, ele viu o vídeo e mandou um relato falando sobre o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa. A cidade maravilhosa. E está faltando mão de obra. O bespo Jadson deve estar. Louquinho, louquinho, porque está faltando mão de obra no Rio de Janeiro. Vamos ao vídeo. Não deve estar fácil enganar as pessoas aí, né, gente? Não está fácil enganar as pessoas como antigamente. Antigamente se enganava mais fácil as pessoas. Hoje não se engana mais como antigamente. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos até o relato. Preste muita atenção. Todos os vídeos que a gente colocar aqui, eu quero que você, você que é assíduo aqui do canal, dê um like, gente. Dê um like. Não custa nada. Não vai custar nada para você. Dê um like, porque isso indica, faz com que o YouTube indique para mais pessoas e as pessoas vejam a verdade. Tá bom? Vamos lá. Por favor, não me identifique. Olá, Marcelo. Olá, Marcelo. Eu não sei qual o tipo de pessoa que assistem, qual o tipo de pessoas que assistem o seu canal. Então, é possível que alguém pense que os seus vídeos são restritos. As pessoas podem pensar que o que você relata é apenas em lugares específicos. Não. A Universal, ela é mundial. Opa. Ou a Universal, será que é internacional? Oh, meu Deus do céu. E agora? Meu Deus do céu. Deu uma confusão, né? Enrolou tudo agora, né? A Universal é mundial? A mundial é uma igreja, uma instituição religiosa também. A Universal é internacional da graça? Não. Não dá. Enrola tudo, né, gente? Como diria um amigo meu, bobo, em nome de igreja tem tudo quanto é canto. Eita, vamos lá. Vamos lá, então. Pois bem, hoje vou falar sobre um vídeo que você fez sobre a falta de mão de obra no Mato Grosso do Sul. Porém, vou falar do Rio de Janeiro, pois aqui acontece a mesma coisa. Na região de Macaé tem dois meninos, meninos mesmo, um com 16 e o outro com 17 anos, que foram do grupo de jovem, direto para o Iburde. O Iburde é aquela preparação para ser auxiliar, né? Auxiliar de pastor. Da noite para o dia, eles saíram de membro da igreja para candidato a pastor. Não passaram pelo CPO. O CPO é a preparação de obreiros, né? Nem foram colaboradores e nem nunca amarraram uma gravata de obreiro. É direto de membro para o Iburde, né? Tá faltando mão de obra mesmo. Já estão até fazendo algumas reuniões. Olha, os caras. Só entraram hoje, já vão para de obreiro. Para ser pastor. Como tá faltando mão de obra aí, né, o Jadson? Tá faltando mão de obra mesmo aí, hein? Outros bichos estão desesperados. Já estão até fazendo algumas reuniões. Aos sábados e em dias fracos. Como terça e quinta. Isso deve ser um estágio para saber a capacidade de arrecadar, né? O fato, Marcelo, é que não tem mais critério. Um desses meninos, até palavrão, ele fala. Me perdoe, tá, gente? Perdoei pela garganta, pela voz. Um desses meninos, até palavrão, ele fala. Segundo o relato. Não tá nem aí. E se alguém falar alguma coisa, ele responde. Se eu fui escolhido, Deus vai me guiar. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. E assim a coisa vai. Isso mostra bem a frase que ultimamente tem sido usada muito pelo senhor J.F. J.F., J.F., o boneco, o Júlio Freitas, né? O boneco de porcenana. O lindo. O lindo. Ele diz, temos que estar fechados com o altar. É. Só não avisaram a esses meninos que eles não ficarão do bem bom do Rio de Janeiro. Com certeza, serão enviados para o Acre. Lugares dos novatos e dos que estão de castigo. Do Mato do Sul para o Rio de Janeiro. Mandem relatos e contem em qual estado isso está também acontecendo. Um abraço. Então, do Mato do Grosso para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o mundo. Sabemos que não tem mais mão de obra. O desespero é grande. Então, o desespero por colocar qualquer pessoa, qualquer menino, aquele que diz, eu quero ser pastor, vai para a obra. Vai fazer a dita obra do Macedo. Porque de Deus, nós sabemos que não tem absolutamente nada. Eu quero que você, aonde você estiver, me mande um relato. Mande um relato contando. Mande um relato contando. Se ainda a sua instituição, o desespero também está grande. Porque o Macedo sabe que eles estão perdendo mão de obra. E não tem mais, não tem mais quem quer fazer a dita obra de Deus. Na verdade, é a obra do Macedo. Tá bom? Tá aí, pessoal, mais um vídeo para vocês. E vou deixar aqui, aqui em cima, aqui, ou aqui, ou aqui embaixo, aonde for. Vou deixar para vocês aí a chave Pix. Se você quiser nos ajudar aqui no canal, nos ajude. Se você... Ah, Marcelo, não estou conseguindo usar essa chave Pix. Então, me mande uma mensagem no direct. Ou, se você quiser mandar, mande para o RadioHockey2013, é o Pix, 2013, arroba gmail.com. Tá bom? Nós estaremos aqui sempre em busca da verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coetide Tchau, tchau.